Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um review aqui no canal Caçadores de Bonecos E o review de hoje é do Rambo, né? Fabricado aí pela Raya Toys, tá? Daquele filme First Blood, que na verdade é primeiro sangue Mas no Brasil ele foi nomeado como Programado pra Matar, né? Ele teve essa nominatura no Brasil de Programado pra Matar É uma caixa grandona, tá? Uma caixa bem grande aí pra uma figura de escala 12x1, tá? E eu acredito que essa figura aqui ela seja licenciada, né? Tá até escrito aqui, Estúdio Canal Não, First Blood 1982 É do Rambo lá, do primeiro Rambo de 82, tá pessoal? Aqui tá escrito Rambo, né? Tem o logo da empresa E esse aqui é uma luva, tá vendo? Tem uma luva e dentro dessa luva aqui tem uma outra caixa aqui, ó Bem protegida, uma caixa bem bonitona Deixa eu abrir pra vocês, ela abre que nem uma caixa de sapato assim, ó E aqui você já consegue ver o blister, né? Bom, eu achei um exagero de caixa, né? Pra uma figura na escala 12x1, né? Mas vem bastante acessório E eu agora vou tá tirando os acessórios aí E a figura de dentro desse blister gigantesco aqui Pra tá mostrando pra vocês aí Cada acessório Com as peças todas fora eu vou mostrar pra vocês aí os acessórios, né? Tem coisa pra caramba aqui Tá? Vou mostrar pra vocês as mãozinhas que acompanham essa figura, né? Fora o que vem na figura Já posto nela lá Vem esse aqui, ó Vem cinco pares de mão diferente Esse aqui de segurar a arma Esse aqui também de segurar a arma Mas com o dedo no gatilho Tá vendo? Esse outro aqui também, ó É meio parecido com esse aqui também, ó As duas são bem parecidas, tá vendo? Vem com essa aqui dele segurar o bastão Né, ó Essa outra aqui também, ó É bem... Nossa, vem em várias mãozinhas Mas muito similar umas às outras, tá vendo? Né? Bom, vem com... Fora o que vem na figura Mais cinco pares de figura Aí ele vem com esse cinto de bala aqui, né? De pente aqui, ó É um cinto que vem com um monte de... 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 Projeto de arma, né? Vem com esses que são mais largos E com esses que são mais estreitos, tá vendo? Vem com esses quatro cintos Vem com esse... É... Vem com esse cinto aberto aqui, ó De... De... De bala também Que é pra você colocar na arma, né? Você coloca ele entrando E aqui do outro lado que sai Entra, tá vendo? Mais curtinho Né? Eu... Assisti alguns reviews, né? De outros canais aí Eu achei que ele fosse com arame dentro Assim pra... Né? Deixar o formato Mas ele não tem arame não, tá? Ele é um... Parece uma borracha, né? Mas ele não vem com arame não Aí ele vem com o ok-tok Ó Bem esculpido o ok-tok Aliás, bem esculpido Entre aspas, né? A parte de trás não é esculpido Mas a frente é Pequenininho Vem com... Essa vara aqui, né? Com essa faca aqui na frente Que você pode tirar ela Então... Com punhal Você introduz aqui, ó Que você... Eu vi esse aqui no filme, cara É que eu... Muito tempo que eu não assisto esse filme Eu assisti no Brasil, na verdade Então quer dizer Faz mais de 30 anos que... Eu não assisto esse filme aqui, né? Programado pra matar Ele usa esse aqui Quando ele tá encurralado Lá no meio de um mato lá Aí vem com armas, né? Vem com essa aqui que... Eu acho que eu vou deixar a figura Com essa arma aqui Ó Que é... Ela vem com esse pedestal aqui Tá vendo? Muito bonita, hein, cara? Essa arma, hein? Ela é muito assim... Pintada certinho Né? Vem com a alça dela aqui, ó Como é? A bandoleira, né? Vem com a bandoleira, tudo Aí também tem essa... Metralhadora, né? Com essa metralhadora aqui Eu acho que isso aqui tem que prender... Onde que prende isso aqui, hein? Ele vem com um negocinho aqui pra prender, tá vendo? Não sei onde que prende isso aqui, não Mas tem algum lugar aí que prende ela, tá? E vem com essa sniper, né? A sniper, tá? Mas a luneta, ela é bem assim... Comparado com outras figuras que eu fiz review esses últimos dias Né? Não veio tão bonita, assim, essa sniper aqui, tá? A luneta dela mesmo, tá vendo? Eles não pintaram a parte de vidro, tá vendo? Você pode ver que ela não tá... Tipo assim, ela esculpiram ela, mas a pintura dela não tá muito legal, tá? Não capricharam muito Não sei se é porque não tem muita ênfase essa arma, mas eles não capricharam muito E vem com duas cabeças extras, né? Uma delas é, ó, com sangue, né? Sangrando aí E exclamando Cara, mas tá muito bem esculpido e muito bem pintado, né? Essas heads, né? Você pode ver que... Até aquela barba rala, tá vendo? Eles pintaram até a barba rala dela O olho, ó, tá muito bem pintado Ele vem com esse... Com esse... Com essa faixa, né? Você pode ver que pega na testa ali Tá amarrado aqui E vem também com essa outra head aqui Com ele com o rosto mais, assim... Rangendo os dentes, meio que com raiva, né? E eu achei bem parecido com o Sylvester Stallone, tá? Eu achei bem parecido, pessoal Tá? Olha o tamanho da head com o dedão É bem... Não é muito grande não, mas... Eu achei que capricharam bem Aí ele vem com o manual, né? Ele vem com o manual Ah, essa arminha aqui Essa metralhadora aqui Ela sai, né? O pente de bala aqui, ó Dá pra... Ela é funcional, né? É um pouco funcional Eu queria saber aonde que vai Isso aqui, ó Né? Aonde que vai se encaixa aqui Bom, depois eu vou descobrir aí Mas ficou no ar por enquanto Aí ele vem com a base, né? Deixa eu colocar o Rambo ali Ele vem com essa base Tá até riscado aqui, ó Figura produzida em 2023 E essa base aqui, pessoal Ela tem tipo um negócio aqui embaixo Pra guardar peças Tá vendo? Pra guardar acessórios aqui, ó E é isso que eu vou fazer Eu vou guardar todos os acessórios aqui Que depois fica ruim pra... Pra guardar na caixa, né? Você põe aqui dentro dessa sacolinha Né? E guarda aqui dentro aqui A metralhadora dele, a arma E vem com esse outro... Com esse outro acessório da base aqui também, ó Né? Que dá pra você colocar aqui, ó Né? Tá vendo? Aí, por que que muda, né? Vamos supor Você quer deixar aqui, entendeu? Você pode alternar aí Onde você... Onde você vai querer deixar a haste Né? É uma haste de plástico grandona Tá vendo? Ela solta aqui, ó Legal que você não precisa ficar Desparafusando tudo, né? Ela solta aqui Solta aqui Né? Dá pra você deixar ela curtinha Dá pra você deixar ela mais comprida Ó Legal esse pra caramba Tá? Deixa eu ver Todas do mesmo tamanho aqui, né? Elas são todas do mesmo tamanho Muito legal esse aqui também Tá? Bom, com certeza eu vou deixar Ele com essa parte aqui, né? Escrito Rambo aqui, né? Eu achei bem legal essa base E agora vamos dar uma olhada na figura Né? Vamos dar uma olhada na figura aqui Olha, ele vem com o rosto sereno, né? Mais tranquilão Muito 10, cara Muito 10 mesmo Essa parte aqui, pessoal Esse roupão que ele tá usando Parece uma sacola aqui Né? Ela sai Tá? Dá pra tirar ela Tá? Esse aqui é um... Parece um roupão Uma sacolona que ele usou Quando ele tava É... Fugindo dos militar lá No meio do mato Lá, embreado Lá, usando esse aqui Assim, ó Né? Foi quando ele usou Esse roupão aqui Mas dá pra tirar ele Eu achei que ficou feio Pra caramba esse roupão Aí a cabeça, né? Também sai Vamos tentar colocar Uma outra cabeça aqui Colocar uma cabeça dele aqui Com sangue Exclamando aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Opa Aí Legal Bom, ele tem articulação Aqui na cabeça, né? Articula a cabeça Ele articula também Os ombros, né? Ele tem uma Elevação aqui no ombro Ele tem uma Uma articulação Borboleta aqui também Aí vai pra frente, né? O braço dele vai pra frente Vai pra trás Articulação dupla Aqui no cotovelo Tá? É bem esculpido O braço dele Tá vendo? Ó Bem esculpido, né? E no punho, né? Ele vem a articulação Rotatória no punho E aqui assim Legal Aí aqui também Ele tem articulação Aqui nessa linha O tórax Na cintura também Ele tem Nas pernas, né? Ele tem abertura Aí pra frente também Pra trás Joelhos, né? Deixa eu ver Se é articulação dupla No joelho É articulação dupla Mas tá travada aqui Articulação dupla E o pé dele, né? Ele tem articulação rotatória No pé Pra cima Pra baixo Né? Aqui, ó Pras laterais Eu achei bem legal Porque ele usa bota Tá vendo? Ele tá usando um botão Que, ó É bem trabalhada Essa bota também, né? Só o solado dela Que... Ah, não Tem uma leve escultura No solado aqui Tá vendo? No coturno dele, né? O coturno dele É borracha, tá, pessoal? É borrachão mesmo Não é plástico Isso aqui é um borrachão Tá vendo? Você aperta, ó Por isso que... Facilita A mobilidade aí Do John Rumble Tá, ó Ó, a calça dele Com cinto, tudo Bem caprichada Essa figura, tá, pessoal? Bacana Gostei bastante Das heads, pessoal Eu achei que ficou bem legal Vai ficar bem legal Ele ao lado Do exterminador do futuro, né? Que eu tenho lá Da Great Twins É, dois personagens aí De filme sci-fi Da década de 80, né? 90, 80 E eu gosto pra caramba Desses filmes antigos Beleza? Agora eu vou fazer um corte aqui, pessoal E vou tá deixando a figura aí Na base giratória Pra gente finalizar esse review Bom, galera Pra tá finalizando esse review Eu botei ele aí, né? Tirei aquele blusão dele lá Aquela sacola que ele tava usando Botei essa metralhadora aí Super louca na mão dele aí Ficou top demais, galera Tá? Ficou muito legal mesmo Tá? É só um defeito dessa figura aqui Que a estabilidade da figura, tá? Pra deixar ela de pé sem base É um pouco ruim Tá? Pelo fato de ele usar Essa bota de borracha aí Ela não tem muita aderência Então Fica um pouco ruim Pra Deixar ela sem base, tá? Até porque Como ela tem acessórios pequenos, né? Pode ser que Caia e quebre Então eu aconselho você Deixar ela na base mesmo Mas assim Ela vem com uma base muito bonita, né? Eu coloquei todos os acessórios Que acompanham a figura Embaixo da base Ficou muito legal mesmo Muito recomendadíssimo E eu parando pra pensar assim Eu acho que o Rambo Ele não tem nenhuma figura Na escala 12 por 1 Eu já vi em escalas maiores, né? 7 polegadas É... Um sexto Mas assim Na escala 12 por 1 Eu acho que é a primeira vez Que eu vejo uma figura Do Rambo, né? Pelo menos assim Na minha memória, tá? Eu já fiz até review No canal aqui do Exterminador do Futuro Da Mafex Da Great Twins É... Já fiz já também review Da... Do Robocop Da Mafex Mas do Rambo Não, né? E é um personagem Assim, é um... É um... Como é que eu posso falar? É um filmaço, né? Dos anos 80, né? E isso aqui Lembrando vocês Que é de 1982, tá? Primeiro filme do Rambo aí Que no Brasil Ele foi nomeado como Programado pra matar E no inglês É o Primeiro Sangue, né? Que eu acho que essa série Do Rambo É Primeiro Sangue Porque tem o Primeiro Sangue 1, 2, né? 3, aí então... Enfim... É uma figura super recomendadíssima Aí, tá? 10 pra caramba É... Ela é uma figura licenciada Ela não é uma figura Que ela não tem a licença Do... Da... Da... Como eu posso falar pra você? Da empresa, né? É uma figura totalmente licenciada Mas assim, cara É... O valor dela não é aquela coisa Exuberante, não Dá pra você... Com o valor que você compra Essa figura Dá pra você comprar um... Um SH Figuarts do Venom Entendeu? Tranquilo Tá? Aliás Com o valor que você compra O SH Figuarts do Venom Você compra essa figura E sobra troco Tá? Tá super recomendado aí Olha aí os acessórios Que vem na figura Muito legal Roupa de pano Toda articulada Tá? É... A escultura do rosto É... A pintura tá perfeita Né? Se vocês olharem o detalhe Aqui do rosto aqui Eu coloquei ele com aquela réde Que vem sangrando Tá vendo? E ficou isso aí, galera Tá? Uma representação magnífica Do John Rumble Tá? Sylvester Stallone Na escala 12 por... Beleza? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do review Espero que vocês tenham gostado Da figura Da maneira que eu gostei pra vocês Se vocês não são inscritos No canal Peço que vocês se inscrevam Curtam, compartilham Comentem aí o que vocês acharam Do review Beleza? E é isso aí Eu vou me despedindo por aí, galera Tá? Então Eu quero desejar a todos Uma ótima... Um ótimo domingo aí no Brasil Uma ótima semana pra vocês E esse aqui foi o John Rumble Produzido pela Raya Toys Na escala 12 por 1 Ok? Fortíssimo abraço a todos E fui! Tchau! 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 Tchau!